Não vou te contar a lenda da bicha esquisita Não sei se você acredita, ela não é feia Ei bonita, mas eu vou te contar a lenda da bicha esquisita Não sei se você acredita, ela não é feia Ela sempre desejou ter uma vida tão professora Desobedeceu seu pai, sua mãe no estado a professora Ela jogou tudo pro alto, deu a cara pra bater Depois pra ser livre e feliz, tem que ralar o músico de eu Devo ver ela só tem a cara e o jeito de andar Mas sabe que pra ter sucesso não basta perder Estudar, 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 estudar sem parar Tão esperta essa bichona, não basta perder, estudar Troca de fisiologia, muito mais que abusada Essa bicha é molotope, tô bom de dar dejeitada Eu tô bonita, eu não tô bonita, tá enraçada Tão momento pra ser aplaudida, mas até agora sou derrubizada Eu tô bonita, é engraçada Tão momento pra ser aplaudida, mas até agora sou derrubizada Madonna da vez, o pai por sua tia foi criada Enquanto a mãe era empregada, a lagoana arretada Faz as cifras, coração lava com balança em chão Passa o dia cozinhando pra dondoca e patrão Eu fui expulsa da igreja Ela foi desassociada Ela foi desassociada Porque uma podre maçã deixa as outras contaminadas Eu tinha tudo pra dar certo Dei até o cu fazer pico Hoje meu corpo, minhas regras, meus solteiros, minhas fregas Sou eu mesma que fabrico, eu tô bonita É engraçada, eu tô bonita Tá enraçada Tá enraçando pra ser aplaudida, mas até agora sou derrubizada Eu tô bonita Eu tô bonita Tá enraçada Tá enraçando pra ser aplaudida, mas até agora sou derrubizada Eu tô bonita Eu tô bonita Essa mina é um tesouro Bubo de ouro Tesouro que bate Bubo que ela tem Sabe que ela escolha Já fez velha porra Não bate quem brinca e se joga Vai ostentando Toda sua riqueira Na garamaliza Sabe a poder brincadeira Esse movimento Vai devagar Tem para mim É sua pente Ela bate o bumbum Todo mundo vai ter pro bumbum Ela bate o bumbum Todo mundo vai ter Bumbum 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 Não bate Todo mundo vai ter Olha só Bumbum Quando ela tem... Já fez nega-fogo Acho que se ele se chove Vai ocitar toda essa riqueza Joga na malícia Joga com delicadeza Sente o movimento Prepara a menina a sua vez Ela bate o bumbum do bumbum Todo mundo bate no bumbum Ela bate o bumbum do bumbum Todo mundo bate no bumbum do bumbum Todo mundo bate no bumbum do bumbum Todo mundo bate no bumbum E ela bate o bumbum do bumbum E ela bate o bumbum do bumbum Olha como reduz E o que te seduz Outros cabelos Só essa bunda tem muita nozona Tão bem no principal O senhor deve apanhá O bumbum que ela é taru no bumbum do bumbum Ela é muda tá riqueza Beleza que eu vou perder Mas essa só bumbum do bumbum Bate o bumbum do bumbum Ela bate o bumbum do bumbum Ela bate o bumbum do bumbum Quando o bumbum bate no bumbum Bate o bumbum do bumbum Quando o bumbum bate no 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 bumbum do bumbum Um, dois, três, quatro Solta a batidaria e a noite chegou Se concentra agora Se é viver em bola, se mudou Demorou toda hora E eu vou no chão, até no chão Que tentação Sou destas, que invocação Que tentação, que tentação Sou destas, mexe o rumo Eu lido, mexendo Ficando, mexendo Com a imaginação Que tentação, sou destas Eu sou destas, que joga e não para Ninguém faz o que pensa só pra causar Eu cheguei pra acabar com a barra Hoje eu saí de casa pra mim Ah, 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 ah Eu vou sentar Ah, 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 ah Mas você só pode olhar Ah, 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 ah Eu vou pensar Nossa, 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 nossa Só na batidaria que a noite chegou Se você entra agora Se é viver em bola, se mudou Demorou toda hora E eu vou no chão, até no chão Que tentação Sou destas, que invocação Eu quero adição Pegação Peste o rumo Subindo Descendo Ficando Mexendo Imaginação Que tentação Sou destas, que joga e não para E quem faz o que pensa só pra causar Eu cheguei pra acabar com a tomada Hoje eu saí de casa pra mim Ah, 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 ah Eu vou sentar Ah, 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 ah Mas você só pode olhar Ah, 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 ah Tô cansada Eu vou tentar Ah, 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 ah Mas você só pode olhar Ah, 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 ah Mas você só pode olhar Ah, 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 ah E eu vou sentaaaaaaar Mas vocês só podam olhar? Fiojá, te silica Fiojá, te silica Vamo, m Wäh, fyÖjá Podam olhar Desculpa, chucê, gente, desculpa Obrigada Obrigada um pouco Galera, palmas